Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou professora desde 1997 e até hoje eu escuto os alunos falarem assim pra mim. Marta, chega no fim do semestre e parece que eu não aprendi nada. Parece que eu não sou inteligente. Eu queria tanto ser inteligente. Mas eu preciso saber que o cérebro, pra funcionar bem, ele precisa ser estimulado. Eu gosto sempre de comparar com a metáfora do machado que vai cortar um tronco de madeira. Imagine que lhe é dado um desafio de cortar um tronco bem grande, bem bem, e te dão dois machados. Um bem afiado, que todos os dias é feito a manutenção, e um enferrujado. Qual dos dois você vai escolher pra cumprir esse desafio? Com o qual você vai se sentir mais motivado, vai ter êxito no final. A mesma coisa funciona no nosso cérebro. Se você não afia, não estimula, quando tiver um desafio de ler um livro inteiro, assistir uma videoaula, ele vai estar enferrujado. E você não vai conseguir realizar esse desafio. E pode se sentir desmotivado. Pode achar que não é inteligente. Só que, na verdade, você tem um machado. Precisa só afiar diariamente. E aí eu te pergunto. Você está cuidando e afiando esse machado diariamente?